Bom, prosseguindo agora com a nossa programação, gostaria de agradecer a presença da professora Débora Maza, diretora associada da faculdade, e por gentileza que tome seu assento na plateia. Vamos dar início agora, então, à nossa conferência de abertura com o professor Antônio Nova. Gostaria de chamar, então, para compor essa mesa a professora doutora Carolina de Roig-Catini, que apresentará o nosso conferencista agora pela manhã. Bom dia a todos e todas. Eu tenho aqui o prazer de coordenar os trabalhos dessa conferência de abertura do nosso congresso de 45 anos da Faculdade de Educação da Unicamp. Então, eu convido a subir aqui o professor Antônio Nova, que está chegando. O professor Antônio Nova é conhecido de todos nós aqui. Ele é doutor em Ciências da Educação na Universidade de Genebra, doutor em História Moderna e Contemporânea na Universidade de Sorbonne, em Paris, professor catedrático da Universidade de Lisboa, onde ele também foi reitor, e também foi candidato às eleições presidenciais de Portugal no ano de 2016. Tem muitas publicações, conferências e livros pelos quais a gente se faz bastante conhecido aqui entre nós, e a gente vai aqui passar a palavra para ele e depois para a professora Dirce iniciar os debates. Muito obrigada, professor Antônio Nova, pela sua presença. Muito obrigado, muito obrigado pelo vosso convite. É um prazer estar aqui convosco nestes 45 anos da Unicamp. Tentar dirigir-vos algumas palavras, algumas palavras simples. Vou tentar dizer-vos, na verdade, quatro coisas. Primeiro como diagnóstico, depois como ação. E, portanto, a primeira parte é um diagnóstico, a segunda parte é uma proposta de ação. São coisas ditas telegráficas, num certo sentido é mais um roteiro de tarefas que temos pela frente do que propriamente uma argumentação muito elaborada, mas no final teremos certamente oportunidade de deixar alguma conversa iniciada e teremos também deixar-vos aí o meu contacto por e-mail para que, eventualmente, esta conversa seja também continuada por outros meios. Tentarei falar-vos devagar, como vocês sabem, é uma tarefa muito difícil para o português, mas tentarei não comer nenhuma sílaba e, portanto, tentar falar de uma maneira que me entendam para não me acontecer aquilo que tantas vezes me acontece aqui e que, na verdade, me aconteceu também no momento em que eu vim ligar o meu computador. A pessoa que me estava aqui a ajudar e eu estava a pedir ah, isto pode ligar assim, assado, e depois assim de uma pequena conversa, ele disse mas já entendi, o senhor vai falar em inglês, não é? E eu disse quer dizer, não estava a pensar, mas se quiserem, se for mais fácil para as pessoas me entenderem, não é? Eu posso falar, não é? Mas eu estava a pensar em falar em português, não é? Enfim, tentarei falar-vos um português mais ou menos inteligível, não é? Como sabem, neste debate da escola pública e o testemunho que ouvimos agora do segundo diretor do Unicamp é um testemunho muito interessante porque a educação sempre esteve em crise a escola sempre esteve em crise as universidades sempre estiveram em crise a crise por si só não é uma coisa má, não é? A ideia de crise pode ter dentro dela uma ideia de evolução uma ideia de transformação e portanto nós sempre estivemos em crise na verdade nunca houve nenhum momento nenhuma geração que não achasse que a escola estava em crise ela tem conotações de uma maneira conotações de outra tem mais dificuldades, tem outras e ao mesmo tempo as dificuldades da escola pública e este belíssimo título que vocês inventaram para este congresso de tempos difíceis mas não impossíveis são também, não são no Brasil são em todo o mundo e portanto é muito importante quando se debate isto sobretudo agora no Brasil que está tão dorido está tão doído está tão maduguado com a situação de crise com a situação de atentado ao Estado de Direito Democrático às regras da democracia quando neste momento é muito importante que vocês tenham a possibilidade de fazer uma deslocação no tempo e no espaço isto é que percebam que há uma temporalidade histórica mais ampla sobre o debate da escola pública e também uma deslocação no espaço no sentido em que o problema não é apenas vosso isto é claro que ela tem uma configuração especial no Brasil e isso compete-vos a vocês analisarem o que eu vos procurarei trazer é uma reflexão mais ampla e mais geral e os nossos colegas ingleses inventaram um acrónimo para falar dessa maior espacialidade no mundo dos temas educativos a que eles chamaram GERM G-E-R-M Global Educational Reform Movement eu achei que o acrónimo em inglês apesar do que pensa o senhor que me apoiou aqui há pouco não era um acrónimo muito interessante para nós então inventei um novo acrónimo que quer dizer mais ou menos a mesma coisa mas que eu traduzi como MIR Movimento Internacional de Reforma Educativa e esta ideia do Movimento Internacional de Reforma Educativa é a ideia de que de facto eles têm ele tem como mira ele tem como objetivo um certo desgaste ou uma certa destruição da escola pública e portanto eu vou tentar definir os quatro movimentos os quatro movimentos deste Movimento Internacional de Reforma Educativa vou tentar fazer um diagnóstico destes quatro movimentos e depois de seguida tentarei fazer uma reflexão sobre quatro propostas ou quatro tarefas que temos pela frente eu tenho quase a certeza que a apresentação que pus não tem não tem a apresentação direta que eu fiz e portanto eu vou pedir um segundo para tentar mudar aqui uma coisa peço-vos imensa desculpa devia ter confirmado isto antes mas fiquei tão perturbado com o inglês que que a certa altura não fiz não fiz o meu trabalho de casa certinho não vai ver isto deve estar aqui mas ali não está só se está na pen isto é horrível estar a fazer isto para o mesmo perguntar é a vida porque eu tinha preparado é porque eu acho que as coisas vão aparecer umas em cima das outras se eu não fizer isto que estou aqui a fazer ou então é o meu computador que já está tão velho tão velho tão velho que já não grava nada que é uma segunda hipótese agora é que não dá mesmo nada é extraordinário não, não, não é um problema de ajuda é um problema de velho isso do computador mesmo isto era a altura em que eu devia ter uma piada qualquer para vos contar e tal para fazer de conta que não mas não tenho não, é o computador é o meu computador não é o problema vossa é o problema meu é que por alguma razão há por alguma razão a apresentação não apareceu então as palavras vão aparecer em cima umas das outras isso foi apenas para vos dar um tempo para vocês pensarem as minhas primeiras palavras não é? não é? Obrigado. Obrigado. Estava-vos eu a falar então deste movimento internacional de reforma educativa e tentar pensar os quatro diagnósticos ou as quatro realidades principais em torno das quais este movimento se situa. Eu julgo que há uma primeira lógica deste movimento que é a estandardização da educação a partir de um conjunto de indicadores, de testes, de indicadores nacionais e internacionais, enfim, todo um movimento de uniformização, todo um movimento de homogenização, porque obviamente o elemento principal é o programa PISA da OCDE e alguns falam a isso o mundo da OCDE, portanto o mundo de um conjunto de indicadores, de uma espécie de uma testocracia, de uma dominância da dinâmica dos testes, tanto no plano nacional como no plano internacional e que caminham de forma muito clara numa mensagem que é a mensagem da valorização do capital humano e do desenvolvimento económico. Portanto, a ideia é que a educação, que está sempre numa espécie de tensão entre diversos elementos, que está sempre num espaço de tensão entre diversas realidades, deveria resolver essa tensão a partir de um enfoque e de uma valorização predominante, de um discurso de uma linguagem, da valorização do capital humano e do desenvolvimento económico. O último texto, que é um pequenino ensaio do David Leber e do nosso colega de Stanford, sobre os futuros do campo da educação, que acabou de ser publicado, é muito interessante nesse domínio, na perspectiva de perceber como se impôs esta espécie de estandardização e uma mensagem, que é uma mensagem forte para a área da educação e das políticas educativas. Uma segunda ideia, e é uma ideia forte também, é um processo de recolhimento das crianças em espaços domésticos, a ideia do homeschooling, ou o jogo que vocês traduzem aqui no Brasil por ensino domiciliar, mas mesmo fora da ideia...